Olá, vamos conversar mais um pouquinho sobre esse livro maravilhoso que é a Palavra de Deus e que nos traz muitas coisas para nos enriquecer. Eu sempre chamo a Bíblia de Manual do Fabricante, então o fabricante me fez e ele me deu o manual para poder seguir e eu acho que a Bíblia é isso. Mas se por acaso você não acredita que a Bíblia é a Palavra de Deus, ela não vai deixar de ser a Palavra de Deus só porque você não acredita. Então aproveita e escuta e veja se aqui você não tira coisas para o seu dia a dia. Então primeiro eu quero falar, as pessoas da minha geração assistiam um desenho que era de uma hiena e nós sabemos que a hiena é um animal selvagem e que o som que ele emite é parecido com uma risada, com uma gargalhada. Então todo mundo há uma brincadeira de que a hiena é feliz, ela sempre dá risada. E esse desenho que nós assistimos, turminho da minha geração, da velha guarda, era uma hiena que só reclamava. Então tudo ela falava assim, ó dia, ó mês, ó ano, tudo o que acontecia ela sempre viu o lado negativo. Então ela era assim, o oposto do que se diz de uma hiena. Ela estava sempre deprimida, pessimista, tudo o que acontecia e colaborava para o mal dela e do seu amigo. E era uma piada, só que hoje você vê que era uma caricatura de muitos de nós, muitos de nós. Existem pessoas que têm o prazer em sofrer, parece antagônico isso, mas é verdade. O prazer satisfaz, por quê? Quando você sofre, você gera pena, dó, misericórdia das pessoas e de si mesma. Então às vezes você fica olhando e fala, meu Deus, olha o que está acontecendo comigo, ai eu sofro tanto. Tem gente que você encontra na rua e pergunta, como vai? Ai a pessoa, é, digamos que sim, mais ou menos, você está melhor do que eu. Então com a sua palavra você já vai criando o ambiente que você vive. Então sofrimento todos nós tivemos, todos nós tivemos questões, questão de dívida, de problemas emocionais, problemas sociais, problemas com filho, com mãe, com marido, com esposa, na escola, no trabalho, dificuldade, esse mês eu não tenho dinheiro, outro mês sobrou. Então nós todos tivemos as nossas questões. E você fica assim, como eu vou lidar com isso? Se existe dois caminhos, ou você se para para ficar reclamando, comentando, trazendo à memória tudo aquilo que te deu problema, que te deu mal estar. Ou você faz, que nem um profeta que ele escreve lá em Lamentações, o livro já chama Lamentações. Então fala sério, é o tal do Jeremias que ele escreveu o livro, que é sobre a vida dele, e depois tem as Lamentações, quer dizer, as reclamações, aquilo que ele chorava. Mas o grande barato é que ele não passa o livro inteiro só se lamentando. Porque lá no capítulo 3, versículo 21, ele para de reclamar, de mencionar as suas coisas ruins e fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que está povoando o seu cérebro hoje? Quais os pensamentos que você está incentivando e alimentando dentro do seu coração hoje? Lembrando só das amarguras? Lembrando das aventuras? Já querendo imaginar o que vai acontecer a partir dessa situação? Então você já está se predispondo a sofrer. Não, é que eu tenho que estar preparado. Você tem que estar preparado? Não, isso é argumento de quem é de covarde, que não tem coragem para assim, eu vou mudar a situação, eu vou virar a mesa da minha vida. Por quê? Gente, eu vou falar para vocês, Deus é tão maravilhoso, Ele te amou tanto, 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 que Ele mandou o filho dEle para sofrer no seu lugar e para te garantir uma vida em abundância. Não é para você ficar carregando uma malinha de peso nas costas, só chorando, só chorando, porque aí entra a autocomiseração e a justificação. Não, porque eu sou pecador, não, porque eu sou félio, não, porque... Então começa a arrumar as desculpas, os pretextos para sofrer. Não é um pouco de inteligência meio fraca isso aí? Então o que é que acontece? Você foi feito filho de Deus através de Jesus. Jesus morreu no seu lugar para te garantir a vida em abundância. E ainda mesmo diz, olha moçada, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não é fique chorando no meio da aflição, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então se Jesus diz que Ele veio como homem, sofreu todas as nossas emoções, todas as nossas paixões, Ele passou por tudo isso e se manteve íntegro e foi até morrer, sentiu na carne, na dor o nosso sofrimento. Então Ele sabe o que é que nós passamos, porque Ele já passou no nosso lugar. E Ele diz que Ele veio para dar vida em abundância. Então traga à memória o que te dá esperança. Todas as vezes que você teve um sufoco e Deus te libertou. Traga à memória as vezes em que no meio de uma dívida apareceu uma grana inesperada, apareceu uma cura inesperada, apareceu um problema de relacionamento, foi solucionado dentro da sua casa. Então relaxa e olha, o mesmo Deus que fez aquilo no passado, Ele vai fazer hoje também. Sabe, vamos dizer que a vida é como um jogo de videogame, né? Cada vez que você passa por uma, você muda de fase. A dificuldade pode ser maior, mas você já é mais capacitado para chegar mais à frente. Então pensa bem, relaxa e traga à memória só o que te dá esperança, não o que te dá amargura, o que te dá amargura, joga lá no mar do esquecimento, manda fora, abafa, abafa, fala com Deus e acabou, bola para frente. Traga à memória aquilo que te dá esperança, porque Deus, Deus apostou o melhor na sua vida, que foi o Filho dEle. E esse sangue de Jesus valia muito, era muito precioso, não era qualquer coisa para você ficar carregando todo o peso da sua amargura. Então traga à memória aquilo que lhe dá esperança, põe um sorriso nos lábios e passe por cima da prova, cantando e dançando. E amanhã você vai ver que a prova passou.